As mortes provocadas pela gripe H1N1 vem aumentando. Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia, até o dia 2 de junho deste ano foram notificados 1.166 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 87 mortes. Entre esses casos, 225 foram confirmados para influenza, sendo 174 pelo subtipo H1N1, com 20 deles evoluindo para a morte dos pacientes. A faixa etária com o maior número de casos é de crianças menores de 5 anos e de pessoas com mais de 60. Por isso, fica o nosso alerta, atenção, esses dois grupos fazem parte do grupo de risco e devem tomar a vacina. Reforçando que a campanha de vacinação contra a gripe foi estendida até o dia 15 de junho. Então, se proteja e proteja os seus filhos.